Música Como é que é meu chapa? Sejam muito bem vindos aqui convosco Chubby, Chubby Bustrader e mais um Raid 2 episódio número 3 Nesta estreia no meu canal o primeiro jogo de motas Para mim o melhor jogo de motas da atualizada Jogabilidade impecável, graficamente espetacular Com muitas missões e acabei de comprar uma CB600F Hornet de 2006 Com a conclusão do episódio passado daquela corrida do Japão Concluímos a primeira prova amadora E tivemos o acesso ao primeiro evento por convite Como vocês vão poder já ver E tive que comprar uma, aí está Tive que comprar uma CB600F Hornet de 2000 e sei que o dinheiro que eu tinha Nós tínhamos neste caso, ficámos com 600 créditos Consegui pôr um filtro de ar semi-competição Consegui pôr um óleozinho fula daqueles de Power que até estala Consegui pôr umas pastilhas Brembo semi-racing E também consegui pôr uma unidade eletrónica, um chip que lhe dá mais meia dúzia de cavalos Mas foi o melhor que eu consegui fazer com o dinheiro que nós tínhamos Ficámos com 600 créditos, eu tinha 12.970, acho eu A moto custou 12.600 e qualquer coisa E com o restante dinheiro consegui Fazer um apogredozinho Isto é um evento só por convite com motas até aos 520pp A nossa moto tem, salvo erro, 467 Ou seja, está longe de ser das melhores motas que vão aparecer aqui nesta pista Mas o objetivo é fazer o nosso melhor desempenho O primeiro lugar são 20.000 créditos O segundo lugar 10.000 e o terceiro 4.900 Vamos fazer o melhor que nós conseguimos Porque não temos nem de perto nem de longe a melhor moto 470pp, ok? Podemos ir até 520, por isso temos muito que fazer Em termos de upgrade na nossa Hornet 600F Vamos embora, a moto é fixe mesmo Esta é uma moto, uma Honda Uma marca nipónica Esta moto é muito usada para a malta das distribuições Era esta e a CB500 Esta é uma moto, é uma naked Muito, muito bonita, meus amigos Vamos lá ver se conseguimos fazer pelo menos E se é classificado Não acredito Não acredito, porque há aqui motas muito fortes Vamos embora Olha lá Olha lá Arranquei muito bem, malta Esta é uma moto já que... Oh, oh... Está muito forte, não sei o que é que se passa Isto é uma moto, opa Isto não é possível, não se pode acelerar muito, não ela vai de rojo Estão viram? Está viram? É lá da traseira Está cagando da moto, apá Foi o óleozinho de vaqueiro que eu lhe tinha Olhem aí, estão a ver? Ahai E acendo, aí está maluco, onde é que ali é? Isto já começa a ser uma moto A sério Eu tenho que ter que cuidar com as reduções, senão esse salto fora da moto E até derrateres e tudo, Jesus, dentro da moto, é mesmo Onde é que tu vais chubby? Esta pista não é fácil, tem muita curva Oba Com cada tiro Com cada moto, malta Boa moto Se comparar com a cajiba no amigo, vai devagar Vais ao tapete Vais ao tapete chubby Vais ao tapete, olha as pedras Vais ao tapete, olha as pedras Vai devagar Mas se a corrida está a correr mal, malta Eu vou pensar que a nossa moto Maltinha, impecável Com o avanço do cacete Foi do óleo fula Olha-me isto 20 mil créditos Só com este chaco está a comprar uma grande moto Uma moto melhora Espectacular, meus amigos Primeiro Obrigado Próximo episódio Vamos fazer Vamos continuar aqui a nossa aventura O nosso progresso O nosso progresso No Raid 2 Espero que estejam a gostar do conteúdo do meu canal Nomeadamente Neste jogo Que é para mim O melhor jogo de motas De atualizar E convosco ChubbyBustDriber Até a boa próxima oportunidade Grande abraço Boa noite Amigos Saúde Boa noite Boa noite